Olá pessoal, meu nome é Rafaela Weiss, eu sou estudante de Engenharia de Software no IFPE Campus Belo Jardim e sou uma das instrutoras do projeto de iniciação tecnológica Cultura Maker, qualificando jovens para uma economia digital. Apresentando nossa equipe, somos coordenados pelo professor Ítalo Silva. Como instrutores, temos Clênio Borges e eu, que somos alunos de Engenharia de Software, monitor do ensino médio Adilma Guimarães, os professores João Almeida, Elton Torres e Nielso Cândido e como multiplicador, o professor Edilson de Moura. Os objetivos gerais desse projeto são a promoção da iniciação tecnológica com foco na economia 4.0, a capacitação em ferramentas e metodologias para a criação dessas tecnologias digitais, desenvolver habilidades necessárias ao profissional da futura economia 4.0. E aí vamos atender jovens estudantes das escolas estaduais Tom Mais Alves e Frei Cassiano e professor Donino aqui na cidade de Belo Jardim, em Pernambuco. Alguns dos objetivos específicos desse projeto são a realização das atividades multidisciplinares usando o Steam, desenvolver programação de computadores utilizando o Arduino, capacitar no uso de ferramentas para que a gente possa modelar e confeccionar protótipos através de impressão 3D e máquinas corte a laser e apresentar os conceitos relativos à IoT. Bom, o projeto começou em dezembro de 2020 com os outros e vai até novembro de 2022. O início da primeira turma vai se dar agora em outubro, ao retorno do período letivo no IFPE, presencialmente talvez, e a carga horária semanal é de 20 horas. Então temos dois encontros semanais com carga horária diária de 2 horas no período da tarde. A gente pretende atender uma turma de 24 alunos agora, sendo 12 alunos do ensino médio e 12 do fundamental. As atividades realizadas até o momento foram capacitações de equipe via Google Meet, algumas reuniões também presencialmente no campus, com número reduzido de pessoas devido ao momento. Apresentamos o projeto nas escolas colaboradoras, levamos alguns protótipos e falamos como vai se dar o projeto, o processo de inscrição, o processo de avaliação junto com os professores e os outros componentes curriculares desses alunos. Aqui é onde vai se dar todo o projeto, em sua extensão completa, no novo bloco de engenharia de software no IFPE, no campus Belo Jardim, preparando o laboratório, construindo algumas bancadas, recebendo material, instalando. Criamos também algumas redes sociais para que a gente tenha um alcance maior ao público, tanto os alunos que foram inscritos já, quanto a comunidade no geral, dar uma visibilidade ao projeto e melhorar esse alcance. Aqui, como se deu as inscrições, realizamos através do formulário Google, elas continuam abertas. A primeira turma ainda não foi totalmente formada devido às condições atuais da pandemia de Covid-19. Estamos construindo protótipos, tanto para apresentar aos alunos, como para treinar nossas habilidades em soldagem, em programação. E aqui, algum planejamento para o próximo semestre. Nós temos já planejados alguns eventos em âmbito nacional e em âmbito do IFPE. As reuniões mensais, os relatórios e o acompanhamento dos projetos de alunos. Não existe distinção quanto aos meses, é acompanhado sequencialmente, né? E ministrar aulas. Então, aqui temos um detalhamento maior, retirada da planilha que foi enviada para o IFPE do Espírito Santo. E para a Facto, como vai se dar esse planejamento nos próximos meses. E é isso, pessoal. Espero ter esclarecido dúvidas e qualquer questionamento extra, por favor, nos contatem. Obrigada e até mais.